Outra coisa, a produção de conteúdo é outra sacada, você gerar valor. Porque é diferente de você ficar, todo o conteúdo que você posta, você coloca assim, solicite seu orçamento, solicite seu orçamento sem compromisso, contrate a nossa banda, me chame no WhatsApp, toda vez você coloca um botão para te chamar uma mensagem, fica uma coisa boring. O que é boring? Chata, né? Aquela coisa de atendente de telemarketing, da Vivo, que fica te ligando. Oi, quer comprar? Quer comprar? Quer comprar? Tá saco, né? Ninguém aguenta isso. Então, eu te convido, né, ao invés de toda publicação que você colocar, solicite seu orçamento, solicite seu orçamento, faça uma mescla, né, de conteúdos que você vai gerar valor para a noiva. Por exemplo, dicas de como escolher seu repertório, né, conteúdos, né, para gerar valor para a noiva antes de você fazer a oferta. Vídeos sobando e tudo mais, e hora ou outra você faz, ou outra não, vou recapitular essa parte. No momento certo, você faz a sua oferta. Por exemplo, dentro dos anúncios, primeiro a gente faz os anúncios para a noiva ver os vídeos, depois a gente faz a oferta para a noiva que assistiu o vídeo, ou, claro, a que pediu orçamento para a gente. Geralmente, casamento é muito rápido, né, então a gente faz um anúncio para a noiva ver um vídeo, se ela gostar, ela já vai pedir orçamento. Mas a gente faz o anúncio para ela ver o vídeo, e depois a gente faz anúncio de vendas para quem assistiu tantos, tantos, 50% do vídeo, sabe, um exemplo. Então, não seja aquele fornecedor chato, né, que a noiva, em grupo de noiva, ela pergunta, preciso de um fotógrafo, dia 5. Aí você corre lá e comentar, se precisar de banda, eu tô aqui, ó, se precisar de banda, eu tô aqui, puta, chato, né, você tá desesperado atrás do cliente. Fica uma coisa chata, ninguém aguenta. Uma prova disso, eu participo de grupo de noiva no WhatsApp, eu fico lá só ajudando, se tem alguma dúvida, eu respondo. Mas tem fornecedor que é chato, cara. Ele fica lá perguntando, noivinhas, noivinhas, precisar de banda, contrata, contrata, contrata. Sabe o que elas fazem? Noivas, entra nesse grupo aqui, que é um grupo sem fornecedor. Por quê? Porque fornecedor é chato, fornecedor só quer vender, ele olha para a noiva, ele vê um cifrão, a noiva percebe isso. Então, isso é uma coisa chata, não seja um fornecedor chato. Então, procure gerar valor para a noiva. E como você vai gerar valor para a noiva? Ensinando alguma coisa do seu negócio. Quer seja, escolha a música, ou você faz vídeo com outro fornecedor sobre um assunto do casamento, por exemplo. Ah, como escolher os convites. Ah, mas não tem nada a ver com banda. Mas você faz um vídeo com uma ceriminalista, por exemplo. Aí a noiva já vai ver que você conhece a ceriminalista, vai fortalecer parceria, né, collab é o nome disso, né. Você, você, as seguidoras da ceriminalista vão te ver e os seus vão ver ela, uma troca, né. Então, essas são algumas ideias para você gerar valor para a noiva. Porque vai ser interessante que você engaje, né. Depois que você atrair o cliente, você engaje. Mostra o vídeo de você tocando, depoimento é sensacional, você precisa utilizar o depoimento. Diferente de eu ficar falando que minha banda é boa, eu vou mostrar lá, é Erick e Vinicius, com a Azulia 13 de nove de 2019, o depoimento que eles falaram. Não podia ter sido outra banda. A gente adorou, apaixonante. Vigênio Ergeleu, 22 e 12 de 2018. Mamos também. A gente tem mais de 50 depoimentos, né. Porque muitos a gente perdeu, né. A gente não conseguiu gravar. Por N motivos. Às vezes o noivo sai correndo, sai da cerimônia da igreja, já vai direto para o carro, né. Às vezes não dá para pegar. Mas, enfim, depoimento é muito importante.